Sim, concurseiro! Você é sempre bem-vindo ao nosso canal Ciência Exato. Hoje estou fazendo a correção da segunda parte da nossa aula de véspera para a prova de domingo. Questões da VUNESP de nível superior e retiradas de provas aplicadas neste mês. Então, provas muito recentes. Vamos aqui, leia o texto para responder as questões seguintes. Diz, apesar dos sentimentos generalizados, quando tiver uma questão assim, venha o enunciado para você otimizar seu tempo. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas com. Como vamos preencher estas lacunas? Vamos ver. A primeira aqui, a verdade é que, nem vamos ler tudo, que o atual choque sanitário e econômico, então o atual choque. Aí você pega aqui, sanitário e econômico. O examinador aqui, ele quis te confundir. Aí você vai ao ver. O que será ou serão muito difíceis, por exemplo? O atual choque. O atual choque está no singular. Então o verbo precisa estar no singular. Então o atual choque sanitário e econômico. Aqui é só um choque. Só que ele contempla essas duas coisas, sanitário e econômico. Mas é só um choque. Se ele está no singular, o verbo precisa estar no singular. Opa, já descartamos duas, hein? Então neste caso aqui é será. Será muito mais devastador ou devastadores? Aí você observa. O que vai ser devastador? Concordância? Falei. Faça a pergunta que seja com adjetivo, com verbo, para ver. O que será devastador? O atual choque no singular. Então neste caso aqui não é plural, é singular. Então neste caso aqui é devastador, ok? Por quê? O que é devastador? Choque. Eu falo choque e devastador, eu não falo choque e devastadores. Então ok, a próxima aqui para os cidadãos ou cidadões. Isso aqui pega muita gente grande, hein? Mas você já sabe ou a partir de hoje já vai memorizar que sempre falamos cidadãos, não é isso? Cidadãos. Então as duas estão corretas. Tem uma questão que contempla, neste caso aqui, plural. Ela contempla também concordância nominal, concordância verbal e crase. Mais fácil é crase. Vá pela crase, de repente já dá para eliminar muitas. Vamos ver. Para tirar as pessoas da miséria e deve intensificar a tendência. Quem tem tendência, tem tendência a alguma coisa. Ele tende a ser. Então vai pedir a preposição a. Mais o a de igualdade. Então a junção desses dois as aqui vai dar o a com acento indicativo de crase. Para intensificar a tendência a. Então vai pedir crase. Então já sei. Olha aqui, esse aqui já não pediu, você já descartaria por crase só. Você já descartaria três. Só ficaria entre essas duas. Viu como é fácil? Crase ajuda muito. Então, tendência a desigualdade. Substitua a desigualdade por uma masculina. Eu sempre uso ato. Então falaria. É intensificar a tendência ao ato. Deu ao antes de masculina, vai dar a com acento indicativo de crase antes de uma feminina. Então aqui está correto. Sendo assim, então, já chegamos à alternativa correta, que é a alternativa B. E a última. Mas as disparidades, vem a tona ou vem a tona? Vem a tona. Então, neste caso aqui, nós temos a locução adverbial, que é a tona que eu uso crase. Ok? Então, uma questão mais tranquila aí. E uma questão muito recente. Inclusive, aí você pode ver que é de uma prova muito recente. E aqui a alternativa B está correta. Também questão recente aqui. Leio o texto para responder as questões seguintes. A última frase do texto permite concluir que quanto mais a pandemia avança, mais as disparidades vêm... O que? A tona, não é isso? Aqui eu deixo completar aqui. Igual já está lá... Fizemos na questão anterior. A última frase do texto permite concluir que quanto mais a pandemia avança, mais as disparidades vêm a tona. Uma coisa que vem a tona, esta coisa, o que ocorre com ela? Ela emerge, não é isso? Ela... O que é emergir? Não é surgir, manifestar, crescer, aparecer? Então, quanto mais a pandemia avança, mais as disparidades surgem. As desigualdades surgem. Elas o que? Se manifestam, elas crescem, elas aparecem. Então, emergir. Ah, mas eu não sei o que é uma pessoa emergente. É uma pessoa que está crescendo, que está surgindo, que está aparecendo. Então, se vem a tona, é porque está emergindo. Questão recente, muito fácil. Então, vai fazer prova no próximo domingo. Tranquilidade. Da estúdio um pouco mais. Resolva questões e quero ver você gabaritando o português. Sinal é alternativa que atende a norma padrão. Colocação pronominal também. A VUNESP gosta muito. Questão de nível superior. Então, vamos ver. Na minha andarilhagem pelo mundo, encontrei jovens estudantes. Muitas vezes. Me falaram. Então, quando se fala em colocação pronominal, esta questão aqui você precisa saber. Que é próclise, que é quando o pronome vem primeiro, vem antes do verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. E ênclise, o pronome virá depois do verbo. Então, tem um aulão exclusivo de colocação pronominal. Outra matéria é fácil, você não pode errar. Então, você já sabe. É a colocação dos pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, o, a, lo, la, no, na. Então, são esses daí, suas variações. Aqui, o me, você não pode começar a frase com pronome oblíquo átono. Não pode. Aí, você já descarta. Será que tem mais por aqui? Depois, nós vamos ver. Isso aqui é clássico. Está começando a frase? Ah, me dê um copo. Não. Não pode. Basta nos devorar. Olha o pronome oblíquo átono. Não pode começar com ele. Então, ele vem depois do verbo. Se ele vem depois do verbo, aqui nós temos um caso de ênclise. Está correto. E temos nossas leituras controladas para que nos tornemos bons leitores. E, neste caso aqui, nós temos o que? Será que está correto para que nos... Aqui nós temos o que? Uma oração subordinada. Então, quando tem as orações subordinadas, elas funcionam como palavras atrativas. Elas vão atrair o pronome para perto delas e, consecutivamente, ele vai vir antes do verbo. Então, sempre que tiver oração subordinada, a avunés cobra muito quando também. Então, aí você já sabe. O pronome tem que vir perto dessas orações subordinadas. Está bom? Dessas conjunções subordinativas aqui. Então, aqui está correta a alternativa B. Na aula, lá eu falo do Enés 4P. Então, quando aparecer oração subordinada, palavras negativas, os adverbos, eles vão atrair. Paulo Freire tinha colocado assim. Olha aqui. Aqui nós temos o que? Locução verbal. Locução verbal, ela é composta por um verbo auxiliar, mas um verbo principal. Aqui é simples. A partir de hoje, você não erra mais. Quando o verbo principal estiver no participio, que é ele terminado em ado, oído, partido, falado, o pronome oblíquo átomo não pode vir depois. Não pode. Ah, mestre Mário, mas se tiver uma locução verbal com o verbo auxiliar e o verbo principal no gerúndio ou no infinitivo, aí pode vir antes ou depois. Mas se o verbo é no participio, nunca pode vir depois. Aí você já pega e descarta esta alternativa. Os alunos que encontrava normalmente viam-se, então vamos ver lá, as voltas com extensas bibliografias. Normalmente, adverbo. Se adverbo, vai atrair. Normalmente, se viam. O adverbo vai atrair o pronome para perto dele e consecutivamente o pronome ficará antes do verbo. Então, a alternativa D também está errada. Não mede-se a qualidade de um trabalho pela não mede-se. Então, aqui nós temos uma palavra negativa, ela atrai o pronome para perto dela. Então, o correto seria não se mede a qualidade de um trabalho. Aí você já descarta aqui já. Próxima questão. De acordo com a norma padrão, a pontuação foi empregada corretamente em pontuação. A VUNESP cobra muito também. Pode ficar atento. E o que a VUNESP cobra? Vírgula, não é isso? Então, vamos ver neste caso. Do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, ocorre. Quando se fala em vírgula, você já sabe. Você não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. É o que eu chamo de SVC. Então, o que ocorre? Os avanços mais significativos. Sujeito. E aqui eu tenho o verbo. Estou separando o sujeito do verbo por vírgula. Não posso. Aí você já descarta já. Do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, ocorrem os avanços mais significativos no desempenho das crianças. Quando se fala aqui, de pontuação, é importante você se lembrar da ordem direta das frases. Primeiro eu tenho o sujeito, depois eu tenho o verbo, eu tenho o complemento, depois eu tenho os adjuntos. Então, esses adjuntos adverbiais aqui, quando eles forem deslocados, que eles vierem no início da frase, ou intercalado, que é no meio da frase, eles têm que vir separados por vírgula. E neste caso aqui, então, nós temos uma adjunta adverbial, funciona como uma adjunta adverbial do lugar. A ordem dele não é o final da frase? Quando ele está no final da frase, o uso da vírgula aqui é facultativo. Por quê? Porque você pode usar ou não. Porque ele está no final da frase, ele está na ordem direta, ele está no local correto. Mas se eu deslocá-lo ou colocar no começo da frase, ele tem que vir separado por vírgula. Já que os alunos apresentam diferentes necessidades, é fundamental capacitar o professor em nível operacional para atender a essa demanda. Então, esse já que aqui, nós temos uma oração subordinada. As orações subordinadas adverbiais, quando elas vêm antes da oração principal, elas virão separadas por vírgula. Já que os alunos apresentam diferentes necessidades, aí nós colocaríamos a vírgula aqui. Diferentes necessidades. É fundamental, aí te retiraríamos essa vírgula, capacitar o professor em nível operacional para atender a essa demanda. Neste caso aqui, o para é o que? É uma oração subordinada, não é isso? Acabei de dizer, se a oração subordinada vier no início da frase, antes da principal, precisa vir separada por vírgula. Neste caso aqui. E agora que ela está no final, precisa ter vírgula? Aí vai ser o que? Facultativo. Você pode usar ou não. Se não usasse, também estaria correto. Então, a alternativa B está errada. É comum que muitos jovens, por causa do trabalho, da gravidez, olha uma questão um pouquinho mais complexa aqui. Mais complexa sim, porque ela tem muita vírgula. É comum que muitos jovens, então já vamos retirar aqui. É comum que muitos jovens... O que é comum? Lembram do sujeito oracional? É comum que... E isso aqui, que muitos jovens, aí você vem aqui e substitui por isso. Aí eu falo o que? Isso é comum. Isso exerce a função do sujeito. E aqui nós temos o verbo. Eu posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não posso. Por isso ela está errada. É comum que muitos jovens, por causa do trabalho, da gravidez, e do desinteresse pelos estudos, abandonem a escola. Então você pode observar o quê? Que nós temos o sujeito, que é jovem, e abandonar, que é o verbo. Estes trechos intercalados aqui, que vêm entre o sujeito e o verbo, eles precisam vir entre vírgulas. Por quê? Ah, ele poderia ir para o final? Sim. É que muitos jovens abandonem a escola por causa do trabalho, da gravidez, dos interesses. Então veio o que viria ao final, principalmente os adjuntos adverbiais, que a Bonespe cobra muito, que era para vir ao final da frase, mas veio no meio ou veio no início. Precisa vir separado por vírgula. Além do desenvolvimento cognitivo, tradicionalmente a cargo dos professores, a escola tem de promover sempre que possível a sociabilização. Então quando eu falo aqui, sempre que possível, sempre é o quê? Uma adjunta adverbial de tempo. Sempre que possível. Então vamos compreender a frase. Além do desenvolvimento cognitivo, tradicionalmente a cargo dos professores, isto aqui está intercalado, este trecho aqui também. Olha aqui. O que é esse desenvolvimento cognitivo? Ele é tradicionalmente a cargo dos professores. Aqui está explicando, não é isso? Este desenvolvimento cognitivo. Por isso veio entre vírgula. A escola tem de promover. O que a escola tem de promover? Aqui eu tenho o quê? Um verbo. E aqui nós temos objeto direto, que eu chamo de complemento neste caso. Eu posso separar o verbo do complemento por vírgula? Não posso. Mas aqui você observa o quê? Que eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Esse adjunto adverbial, quando ele vem intercalado, ou seja, ele vem no meio da frase, neste caso ele está entre o quê? O verbo e o complemento, ele virá separado por vírgula. Você não poderia usar aqui só uma vírgula. Como você está usando duas vírgulas, esse trecho, esse adjunto adverbial de tempo, ele está intercalado, ele está no meio da frase, separado por duas vírgulas. Aí está correto. Por isso, a alternativa D está correta. Obter foco e concentração das crianças é um desafio. O que é um desafio? Obter foco. Então, isso é um desafio. Olha, o Nesmo, seu sujeito oracional. Isso é um desafio. Eu posso separar o sujeito do verbo? Por vírgula? Não posso. Aí você já vai lá e já descarta a alternativa. Vírgula é mais complexo e requer você fazer muitos exercícios. Leia o texto para responder a questão. Costuma ser consenso entre autoridades. Aqui nós temos um texto. Veja o que pede a questão. De repente, nem precisa de ler todo o texto. Vamos ver? Nas passagens, costuma ser consenso entre autoridades, sociedades e instituições públicas e, mas a burocracia ainda atravanca sua reconstrução. Precisa de voltar o texto? Volta. Essa questão, ela está cobrando o quê? Nesse caso aqui. Sinônimos. Então, o que é um consenso? É quando as pessoas entram em acordo. Você já sabe disso. E litígio? Será que litígio é consenso? É um acordo? Não, né gente? Litígio é o quê? É justamente o contrário. É uma briga, não é isso? Então, neste caso aqui, já podemos descartar. Então, consenso é algo que concorda, não é isso? Olha aqui. Concorda. O com. E atravanca. Dá ideia de quê? E ainda a burocracia atravanca sua reconstrução. Vamos voltar aqui. Mas a burocracia ainda atravanca sua reconstrução. Então, neste caso aqui, não está no sentido de atrasar, atrapalhar, não é isso? Então, vamos ver aqui. Dificulta, sim. Mas a burocracia ainda dificulta sua reconstrução. Mas litígio é briga, não é consenso, não é concordar. E anuência é o quê? Aprovação. Construção costuma ser aprovação, daria permissão? De repente, sim. E reforça, mas a burocracia ainda reforça sua construção? Não. Pelo contrário. E se atravancar é o quê? Atrapalhar, não é isso? Então, posso descartar. Discentimento. Olha o prefixo diz aqui. É um prefixo de negação. Então, não podemos usar, neste caso, o que é dissentimento? É algo divergente. Se é divergente, não é consenso. Atrasa, sim. Mas a burocracia ainda atrasa sua reconstrução. Poderia, mas essa daqui eu já posso descartar. Costuma ser concordância entre as autoridades? A burocracia ainda atrapalha. A alternativa deles está correta. Não pode errar essa questão. Ela cobra muito sentido denotativo, conotativo também. Mas questão de sinônimo e antônimo, dá para acertar. Refutar é o quê? Negar, não é isso? Se você nega, não está havendo um consenso. E impedir, não pode ser. Aqui, mas a burocracia ainda impede sua construção. Sim, daria. Mas a primeira está errada, refutar. Então, sendo assim, a alternativa D está correta. Então, é isso, concurseiro. Boa prova no próximo domingo. Continue estudando conosco. Se inscreva no nosso canal. E até mais. Sim, concurseira e concurseiro. Aqui é o mestre Mário, professor de português do Ciência Exata. Hoje, estou divulgando o nosso e-book de português VUNESP 2020, com mais de 250 questões corrigidas e comentadas em vídeo. O nosso e-book de português é constituído de 210 questões retiradas das provas da VUNESP aplicadas em 2020. Cinco aulas bônus explicativas que abordam os temas mais cobrados por esta banca. 50 questões corrigidas e comentadas em vídeo sobre os assuntos das aulas. Apostila em formato PDF com todo o material. Esse e-book é dividido por nível de escolaridade, com maior ênfase no médio e no superior. Todas as questões possuem o gabarito oficial e a correção em vídeo, através dos links individuais de acesso. Neste e-book, eu abordo o conteúdo de maneira clara e objetiva, facilitando a compreensão dos enunciados e das matérias e preparando você, concurseiro, para gabaritar as provas de português. Obrigado. 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 Obrigado.